Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito muito fácil e rápido de você limpar a air fryer sem ter que ficar esfregando. Eu acabei de fazer frango a passarinho, olha só, ela tá bem suja. Eu vou mostrar pra vocês como otimizar esse processo de limpeza. Esperei esfriar, agora eu vou colocar meio que a olho mesmo, tá? Um pouquinho de bicarbonato de sódio. Um pouquinho de detergente. E um pouquinho de vinagre branco de álcool. Enquanto isso, eu tô esquentando água, que a gente agora vai jogar água quente aqui dentro. A água não precisa estar fervendo, ela precisa estar quente. Já esquentei a água, agora eu vou jogar aqui até ela cobrir a parte que tá suja. A gente não quer muita água, porque a gente quer diluir o mínimo possível esses produtos. Cobriu a área que tá suja, pode parar de jogar. E vai deixar aqui de 20 minutos, eu vou deixar tipo umas duas horas. Porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu vou deixar aqui e daqui a pouco eu vou passar a esponjinha e vou mostrar pra vocês como solta tudo. Ó, tá aquela mesma água que eu coloquei, eu vou agora jogá-la fora. Vou dar uma enxaguada. Essa esponja é uma esponja que não risca, ela é específica pra isso, tá? Eu só uso essas esponjas em casa, ambas são assim. Se você só tiver aquela que é verde e amarela, aí você limpa com a parte amarela, porque a parte verde risca muito. Gente, você vai simplesmente passar a esponja, você não precisa esfregar, é só fazer isso aqui, ó. Soltou tudo já, não tem nada preso. Olha a cuba como é que tá. Tá vendo? Ficou aqui, ó. Você vê algumas coisas ainda, só que isso aqui tá super solto. Ó, a hora que você faz assim, ó, sai absolutamente tudo. Tá vendo, ó? Você não tem que esfregar nada. É só passar a esponja e já sai. Então, essa misturinha, ela é perfeita pra você limpar a sua airfryer por dentro, sem você ter que esfregar. Pra depois você não ficar com aquela airfryer toda descascada. Olha só. Olha só. O airfryer vai durar anos, anos e anos. Limpeza tá feita. Agora é só enxaguar, secar bem e guardar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima. Olha a cuba como é que tá. Tá vendo? Ficou aqui, ó. Você vê algumas coisas ainda. Só que isso aqui tá super solto. Ó, a hora que você faz assim, ó. Sai absolutamente tudo. Tá vendo, ó? Você não tem que esfregar nada. É só passar a esponja e já sai. Então, essa misturinha, ela é perfeita pra você limpar a sua airfryer por dentro, sem você ter que esfregar. Pra depois você não ficar com aquela airfryer toda descascada. A sua airfryer vai durar anos, anos e anos. Limpeza tá feita. Agora é só enxaguar, secar bem e guardar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.